Vamos dar uma olhada nesse bastidor A reação da nossa cabine de transmissão ao segundo gol Roda aí, Inácio Ai, Caliano Tomou uma bola agora preciosa Quem sabe agora tentou jogar no endividor Passou! Vamos, Vasco! Vamos, Vasco! Entrou na área, botou, tirou, fez, gotado! Orelhiano! 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 Ao 54 minutos Uma jogada individual Ele recebeu O Alex Teixeira estava impedido Aí ele saiu rabiscando Tritulou todo mundo Na saída do goleiro Botou no fundo, no barbante Orelhiano! Agora no pagado Vasco, o TV está lá Vasco da Gama 2 Foi a baseira, JP E não tinha hora melhor Para o morejão Minhas mãos sofrem Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão bem? Minhas mãos sofrem nesse momento Tu vê que a bancada A bancada é de muita qualidade Ela é de aço Ela é muito bem feita Eu queria inclusive Mandar um recado para Mário Vassal Eu tinha no contato do Marceneiro É o nome do Marceneiro Que fez essa bancada Que ela apanha do JP O jogo inteiro E ela está lá inteira Incrível Vaguinho, não sei se você percebeu Que eu levo a mão ao copo Que eu ia jogar a cerveja para o alto Mas aí Eu levo você Rapaz, o... O que?